Uma boa tarde a todas e todos, é um prazer estarmos aqui para falar sobre esse tema tão importante, câncer de pulmão, como enfrentar o câncer que mais mata. Para isso nós convidamos panelistas de altíssimo nível dos diferentes setores, para que a gente possa entender os detalhes, os desafios, mas também o que está acontecendo no país hoje em dia, para que a gente possa avançar nesse tema e, claro, avançar juntos com os diferentes setores. Eu sou o Mark Barone, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Muito bem, o fórum, para quem já nos conhece, sabe que tem como objetivo facilitar as parcerias entre os setores, para que a gente possa avançar no enfrentamento, então melhorar o cenário das condições crônicas não transmissíveis no país e, para isso, a gente entende que é fundamental que haja essa colaboração e que todos possam se conhecer e trabalhar em conjunto. Por isso, fiquem muito à vontade para se apresentar pelo chat, para que possam também, quem nos assiste e também participe desse diálogo, tanto se apresentando agora inicialmente, como depois enviando seus comentários e perguntas para os nossos panelistas, afinal de contas nós teremos um debate muito rico e muito amplo após algumas apresentações iniciais que serão feitas agora, serão iniciadas em seguida. Bom, então, para isso agora, para o nosso início, após ler então os nossos objetivos, acredito que já sejam do conhecimento de quem está aqui nos acompanhando, mas os objetivos de hoje são entender como o país tem evoluído em políticas e programas para deter o tipo de câncer que causa o maior número de óbitos, exatamente o câncer de pulmão, conhecer o potencial do PCDT para câncer de pulmão, assim como da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para mudar esse cenário e reunir as principais instituições e lideranças dos setores público, privado e terceiro setor para identificar prioridades e se comprometer em ações intersetoriais que acelerem programas e políticas a fim de melhorar prevenção, diagnóstico e tratamento, reduzindo mortes por câncer de pulmão e também de outros tipos de câncer no país.